Um caminhoneiro foi preso no início da tarde desse domingo, dia 27, após dirigir por cerca de 7 quilômetros na contramão da rodovia Ayanguera, em Araras, São Paulo. Motoristas que trafegavam pela rodovia acionaram a polícia rodoviária após se deparar com a carreta, modelo Scania, seguindo na contramão e jogando os demais veículos para fora da pista. A carreta foi interceptada no quilômetro 164 e o motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou 1,22 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Diante disso, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao distrito policial de Araras. Estraga a classe nossa, um filhão da puta desse aí, ó. E aí